Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro, realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora está 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista do RDTV. Hoje vamos falar de um município que tem apenas 40 anos de existência. Estou falando de Água Boa, cidade localizada a 730 quilômetros de Cuiabá. E para esse bate-papo, estamos em nosso estúdio com o prefeito da cidade, Mauro Rosa da Silva, o Maurão do PSD. Olá prefeito, obrigada pela presença aqui na RDTV. Ficamos agradecidos por esse momento tão importante de estar aqui falando ao RD News. As informações que nós temos de Água Boa, do Araguaia, que para nós é uma satisfação muito grande de estar levando as notícias do nosso belíssimo Vale do Araguaia, que realmente é um reconhecimento que nós temos da grandeza que aquele Vale do Araguaia é para nós, é para o Brasil. E por que não falar para o mundo, né? Porque podemos dizer que hoje é a maior fronteira agrícola do nosso país. Prefeito, vamos falar primeiro dos desafios, dos problemas que o senhor encontrou quando assumiu a prefeitura lá em 2012. Na verdade, todo gestor quando assume uma responsabilidade de cuidar de uma cidade, ele depara em várias dificuldades. Mas Água Boa foi uma cidade que já vinha dos primeiros prefeitos, do fundador, que é o Norbert Schwartz. É uma cidade planejada e todos os prefeitos que lá passaram, eles tiveram esse cuidado de cuidar daquele planejamento. E ultimamente tivemos o ex-prefeito Maurício Cardoso Tonhar, que realmente foi a referência, o divisor de água daquela cidade. E nós, como obrigação, por direito e dever de nós, como cidadão agoboense e agora como gestor, de dar continuidade num trabalho que havia feito pelo prefeito anterior, principalmente pelo Maurício Cardoso Tonhar, nos últimos oito anos. Mas esse desafio, ele é nada mais do que uma experiência que a gente pega mais e com essa experiência a gente busca melhoria para aquele município. Todo gestor tem um calcanhar de Aquiles. A saúde, a Água Boa provavelmente por estar distante da capital, a questão da infraestrutura, da logística. Qual que foi o principal entrave que o senhor encontrou quando assumiu a gestão? Quando nós assumimos lá, nós tínhamos um compromisso muito grande, compromisso de obras lançadas. Como a gente via e vê que aquelas obras eram de relevância ao município, que saíam trazer benefício, então o meu maior calcanhar naquele momento foi esse desafio de assumir um compromisso em andamento de obras que lá já tinham lançado pelo prefeito anterior. Mas agora já estamos acabando de concluir todos aqueles compromissos que foram feitos pelo prefeito Maurício Cardoso Tonhar. Mas a gente tinha deparado em várias dificuldades na saúde, também na parte de logística. E isso a gente tem melhorado muito. Mas não que a gente não tenha que melhorar mais, mas sim em relação ao que era antes. Nós podemos dizer que a Água Boa hoje, podemos dizer não, é consolidada uma referência na saúde do Araguaia. A prefeitura tem a dinâmica de acabar pegando sempre duas gestões de governo estadual. Quando o senhor assumiu, quem estava no governo era o ex-governador Silval Barbosa, do PMDB. Foi difícil o relacionamento? Foi tranquilo? Houve investimentos para aquela região? Ou de fato ela era o Vale dos Esquecidos? Na verdade, o governo Silval teve bastante dificuldade de estar levando recursos para os municípios. Ele fez uma grande ação, e a gente pode falar que foi em todo o estado, que foi o MT Integrado, que agora o governador Pedro Taques tem dado continuidade. Então isso vai ficar na memória de muitos municípios que ainda a forma de ir até aquele município era através de vias e estradas de chão. E hoje, aqueles que ainda não estão concluídos, estão concluindo. Então esse vai ser um legado muito grande que o Silval deixou. E para os prefeitos, e aí a gente tem que mudar essa política, a gente entra numa dificuldade muito grande em relação a essa política que um prefeito entra, dois anos tem a eleição para governador. É claro que tem as mudanças aí no Congresso, a nossa presidenta está com essa intenção de unificar. Isso vai ser muito bom, não só para os prefeitos, mas também para os governadores, para o presidente, e principalmente para a comunidade que realmente ela fica bastante desgastada com a política. Porque hoje, cada dois anos nós temos política, então dá uma instabilidade tanto para o gestor, mas também para a nossa comunidade. Eu pergunto em relação ao governo Silval, prefeito, porque muitos prefeitos, tanto da região do Araguaia, quanto do resto do estado, reclamavam do atraso no repasse dos recursos da saúde, problemas no repasse do recurso da merenda escolar. Em Água Boa isso não aconteceu? Na verdade, tivemos as nossas dificuldades também, e aí é difícil a gente querer julgar gestores, porque na verdade é só eles que estão na frente que sabiam da dificuldade. Mas nós tivemos dificuldade em todo o segmento, na segmento da logística, segmento da merenda escolar, do transporte escolar, da saúde. Então, mas eu acredito que não foi só o Vale do Araguaia, eu acredito que foi todo o estado. Aqueles municípios que tinham a condição, que tinham a capacidade de sobreviver com seus próprios recursos, eles não passaram por tanta dificuldade. Mas municípios igual Água Boa e outros municípios que têm uma dependência muito grande do estado, eles tiveram bastante dificuldade no mandato do governador Silval. E em relação ao governo TAC, vocês, enquanto gestores, o senhor enquanto gestor, percebeu a diferença no TAC com os chefes do executivo municipal, ou não? Tem trabalhado de maneira tranquila? Como tem sido? Na verdade, a gente tem sido muito bem atendido no governo do Pedro TAC em relação de, não vou dizer das soluções, mas sim da comunicação. E eu acredito... O acesso. O acesso, exatamente. E eu acredito que o Pedro, ele veio num momento de mudança do nosso estado. Ele acredita muito nas mudanças que ele está proporcionando para que venha a acontecer. E todo início de mandato, nós sabemos da dificuldade. Então, agora está findando o primeiro ano. Eu acredito que o ano de 2016, ele vai fazer várias ações para o nosso estado, até porque é necessário. E nós sabemos das dificuldades. Agora, nós também não podemos esbarrar em tudo aquilo que vai fazer. O gestor anterior deixou isso. Não, nós temos... Continuidade. Nós temos que dar continuidade e a partir do momento que você assuma a responsabilidade de candidato, você já tem que saber como que está o estado. Então, não adianta você ficar falando para a comunidade, para a sociedade, que eu não estou fazendo isso porque fulano deixou isso. Então, a partir do momento que você assuma a responsabilidade, você já tem que encarar com as realidades que você já conhecia antes. Porque você falar que é candidato sem saber da realidade do seu município ou do seu estado, a gente pode demonstrar que seja em verdade. O senhor acha que isso aconteceu em alguma gestão do governo? De repente, do governo Silval e seu secretariado? Eu até acho que não aconteceu. Mas o que nós não podemos é ficar levando isso em consideração. Nós temos que enfrentar a realidade do seu município, a realidade do seu estado, levando ações. Eu acho que, acho não, tenho certeza que o governo tem que moralizar, mas também ele tem que preocupar com as ações. Porque o nosso estado é o estado que mais cresce no nosso país economicamente. Então, se nós começarmos a pensar só na moralidade e também buscar investimento, buscar investimento, mostrar para o mundo que nós temos a capacidade de produzir, isso também vem a dificultar a nossa própria economia. Prefeito, muitos colegas do senhor reclamavam na gestão passada de que viviam com o Pires na mão, pedindo recursos, solicitando recursos, pedindo audiências com secretários e não eram atendidos. Buscavam as entidades de classe, como a MM, também não eram atendidos. Continua essa situação ou não? O trabalho tem sido mais de igual para igual? Eu acredito que os prefeitos agora, no primeiro ano de mandato, eles pensam tão quanto eu. Eu tenho pedido pouco para o governador, tenho pedido pouco para os secretários, até pensando e tendo a coerência de estar iniciando um mandato. Mas você pode ter certeza que a fila de espera, no ano de 2016, dos prefeitos, dos vereadores, para pedir para o governo e para o secretário é grande. Eu acredito muito que nós não vamos ficar com o Pires na mão no ano de 2016. Esse ano de 2015, eu acredito que poucos prefeitos ficaram com o Pires na mão, mas até porque pelo entendimento e pela compreensão de estar dando início de mandato. Mas 2016 é aquilo que eu falo, nós temos que ter ações, porque senão a fila vai ficar muito grande de prefeitos com o Pires na mão. A representatividade dos municípios e das regiões polo do Estado também estão com os deputados estaduais. Como tem sido o relacionamento do senhor enquanto prefeito de Agua Boa e da região do Araguaia com os representantes da Assembleia? Tem conseguido recursos ou eles têm usado mais discurso na tribuna do que efetivamente levado ações e não recursos, porque isso tem a ver com o Executivo, para o município? Eu vejo, e aí a Assembleia está fazendo um trabalho bastante interessante em relação à parceria que eles estão tendo com o governador Pedro Taques. E eles têm nos recebido muito bem, aí a gente pode falar dos 24 deputados que têm feito um trabalho muito interessante de levar e buscar as soluções e de buscar as dificuldades para que a gente venha a discutir junto. Inclusive, hoje nós temos uma audiência na Assembleia para discutir assuntos interessantes para o município, para os municípios. Então, eles têm feito um papel bastante interessante. Agora, eles também estão tendo esse entendimento de primeiro ano de mandato, alguns deputados iniciando também, com pouca ainda experiência, dando essa condição para que o ano de 2016, tanto o governador quanto eles também, está mais preparado, tanto para buscar, mas também para levar a solução para os nossos municípios. O senhor acredita que não pode ser tardio buscar esses recursos ou esse incentivo por parte do governo em 2016, uma vez que estaremos enfrentando já as eleições municipais? Talvez para nós, prefeitos, talvez seja, pensando politicamente, seja um pouco tarde. Mas o que a gente tem que pensar, sim, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, tudo que é ação do governo federal, do governo do estado, dos nossos senadores e deputados, toda ação que chega, ela será bem-vinda em qualquer momento. Agora, pensando politicamente, ela talvez, ela chegue um pouco tarde para os prefeitos, mas para a comunidade, com certeza, não vai ser tarde. Me diz uma coisa, prefeito. Água boa tem a economia voltada para a pecuária. O senhor, inclusive, também tem a atividade econômica na pecuária. Como conseguir fomentar mais essa questão da indústria da pecuária? Porque muito se reclama no estado da falta de verticalização da produção. Abate-se e leva o produto praticamente in natura para fora. Como o senhor tem trabalhado nesse sentido de fomentar até outras frentes da economia para o município? Na verdade, o estado de Mato Grosso, ele ainda falta uma certa estrutura, vamos dizer, física, estrutura de logística. E isso tem dificultado muito o nosso, até populacionalmente, porque hoje nós temos aí 3 milhões e meio de habitantes. E isso tem dificuldade muito as empresas a virem se instalar no nosso estado. Mas eu acredito muito, com essa divulgação, que os nossos governadores e agora o Pedro Taxo fazendo esse trabalho de divulgação, eu acredito muito que vai ser um atrativo muito grande para mostrar o potencial do nosso estado. Se esbarrava muito em produção, porque nós não tínhamos a matéria-prima para estar fomentando as indústrias. Hoje nós já somos o maior produtor em várias commodities do nosso país. E tem o maior rebanho do país. E tem o maior rebanho, crescendo a suínocultura, crescendo a parte de aviculturas. Então isso vai fazer com que as empresas também se interesse a virem para cá. Porque antes nós esbarravamos em várias dificuldades, em produção, em logística, em infraestrutura. E nós temos que ter o incentivo do governo estadual. Nós temos que ver, fazer uma análise junto com a Assembleia, de ver os incentivos fiscais para essas empresas. E aí ele colocar isso em mídia para que as empresas tenham interesse de vir. Porque muitas vezes as empresas elas há um interesse. Mas quando não há um incentivo devido a essa dificuldade que nós temos hoje passando no nosso país, economicamente, politicamente, então hoje todo mundo está um pouco recuado. Prefeito, o senhor acredita que a região do Vale do Araguaia ainda tem a pecha de Vale dos Esquecidos? Eu nunca vi, assim, eu particularmente, se eu via muito isso, mas essa palavra nunca saiu do prefeito Mauro. Porque eu já estou há 27 anos em Água Boa e eu fui para lá por acreditar. E esse acreditar, ele nunca deixou de estar passando na minha vontade que tudo aconteça. Mas assim, o Araguaia hoje é a maior fronteira agrícola do nosso país. O Araguaia é uma região que promete muito nesses últimos, nesses próximos anos, desculpa, nesses próximos anos, sem agredir o meio ambiente. Nós temos um potencial imenso, tanto na agricultura quanto na pecuária, e também buscar essa parte importante que é a industrialização do nosso produto que ali é produzido. Certo. Para encerrar nosso bate-papo, prefeito, vamos falar de eleições municipais. A eleição passada foi acirrada. O senhor ganhou por pouco mais de 100 votos contra o seu adversário na época, o doutor Mariano, do PDT. Pretende sair à reeleição? Eu sou candidato à reeleição, dentro do entendimento do grupo. Eu ando junto com o grupo e esse grupo é que vai decidir, mas eu quero deixar bem claro para a imprensa, para as pessoas que nos ouvem, que também vão estar tendo acesso a esse site, que nós estamos preparados para dar continuidade naquele trabalho que vem desenvolvido dos prefeitos anteriores. Você está preparado para enfrentar esse novo embate, já que foi muito acirrada a última eleição? Estamos preparados. E eu tenho, assim, viu, Taleta, com muito respeito aos adversários, em respeito à nossa comunidade, eu fiz um trabalho. Antes eu pedi um cheque em branco. Hoje, quem tem que ver, se eu tenho que novamente pegar esse cheque em branco, é a nossa comunidade. E Água Boa é uma cidade que tem se destacado muito no cenário Mato Grossense. E também, por que não, falar do Brasil? Não sei se você tem o conhecimento que nós conseguimos, no ano de 2015, ser a primeira cidade em aplicação dos recursos públicos do nosso estado. E ficamos em décimo século no Brasil. Em transparência, nós só perdemos para Cuiabá, mas no interior nós ficamos também em primeiro lugar. E no KGM, nós ficamos em quarto lugar, com a avaliação de mandato. Então, tudo isso demonstra que a gente tem feito com muito carinho aquela administração. Mas isso entende muito, dá um entender que nós queremos ser candidato à reeleição. Não, nós devemos entender que nós queremos uma Água Boa melhor. E para isso a gente está pronto, estamos preparados. Mas depende mesmo do meu grupo político, depende muito da nossa comunidade águaboense. Está certo, prefeito. A gente agradece imensamente sua presença aqui no RDTV. Também quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. e falar que a Água Boa está à disposição e sempre é uma cidade que tem uma referência não só da nossa produção agríaca, mas também da pecuária, mas principalmente da nossa qualidade de vida. Está certo, prefeito. A gente agradece. E você continue com a gente acessando o portal RDNews no endereço rdnews.com.br barra rdtv Acesse, compartilhe, inclusive sugira novas entrevistas. RDTV, TV Web, todo dia.